Eu sou o Rato Martiak aqui, eu recebi, acabei de receber um lote de tintas de um fabricante novo de tintas de Florianópolis, a Fenix Special Colors, lá de Florianópolis, a empresa do Carlão, o Carlão está produzindo tintas Laca, Nitrocelulose, as famosas Duco, e eu sei que quem já pintou com Duco sabe muito bem que a gente consegue efeitos incríveis com ela, é uma tinta confiável, não precisamos aqui explicar, existem algumas alternativas ainda no Brasil, mas nós temos cada vez menos gente fabricando lacas aqui no país, e importar as tintas Laca está impossível pelo preço, eu testei essas tintas, eu brinquei com elas no fim de semana, gostei muito, claro que a tinta Duco é tinta Duco em qualquer lugar, mas ele fez um bom trabalho nas cores, ele está lançando aí um catálogo inicial, ela vem embalada em vidro, isso aqui é vidro, não é plástico, então não tem problema do plástico se deformar ou de ele fragilizar, ele está trocando esses vidros aqui para um vidro transparente, para a gente poder ver quando está misturado, mas um toque muito legal esses tipzinhos aqui que ele colocou com a cor, pintados com a cor que está dentro do vidrinho aqui, então não tem essa de não saber exatamente qual é a cor, né? Com o vidro transparente vai ajudar mais ainda, ele já vai fazer essa mudança agora no futuro, eu gostei muito delas, elas são vendidas tanto sem diluição quanto diluídas, tem gente que prefere usar o seu próprio tíner ou gosta de um ponto especial de diluição, pode comprar ela sem diluição, quem não quiser o trabalho, já compra ela pronta para colocar no aerógrafo, eu consegui fazer linhas muito finas com essa tinta no aerógrafo com relativa facilidade, linhas ainda a hora de 1mm de espessura, então dá para fazer efeitos com relativa facilidade, ele mandou aqui um texto também com uma historinha aqui do sistema Federal Standard, do sistema RLM dirigido aos modelistas, veio tudo muito bem embalado, o preço é muito convidativo, então se vocês quiserem utilizar a tinta duco tem uma opção no mercado, isso é duco, não é poliéster, não confundam, tem minha recomendação aqui, Fênix Special Colors, braço!